Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Joey Hiras trazendo mais um vídeo para o canal E dessa vez nós vamos trazer aí um vídeo diferenciado para vocês, tá? A intenção desse vídeo pessoal é que vocês compreendam um pouco sobre a ideia do canal O que a gente pretende para esse ano aí de 2021, né? Então o canal ele traz para vocês aí a oportunidade de você estar faturando um dinheiro Às vezes dinheiro fácil, às vezes não, às vezes requer alguns requisitos Outros não precisam de requisitos A gente traz vídeos para vocês poderem estar fazendo solo Mas esse ano eu vou começar a trazer vídeos também De forma que a gente possa fazer com a ajuda de pelo menos um amigo Estamos aí com parcerias com outros canais E a ideia para 2021 é essa pessoal Estar trazendo aí para vocês novidades aí, tá? Essa semana mesmo eu quero ver se eu começo a trazer novidades em tutoriais, tá? Tutoriais passo a passo aí para vocês estarem crescendo a conta de vocês aí no GTA Sem ter a necessidade de ficar se preocupando com grana, né pessoal? Porque grana no GTA é complicado A gente precisa de muita grana para poder estar investindo em todos os negócios E mesmo para estar comprando aí todas as propriedades, veículos, enfim, tudo que a gente tem interesse no jogo, né? Vou estar trazendo para vocês também golpes, tá pessoal? Não só o novo golpe aí de Caio Périco, mas todos os outros golpes que vocês possam estar fazendo Glitz também, conforme os glitz também, conforme os glitz forem aparecendo, eu vou estar trazendo para vocês, tá? Mas vou estar trazendo glitz que funcionam, tá pessoal? Não tenho a intenção de trazer glitz e fake, tá? Alguns glitz realmente são muito complicados de fazer Mas eu vou tentar fazer, se eu conseguir fazer Eu vou colocar no canal da melhor forma possível, passo a passo Para que vocês consigam aí da melhor forma possível estar fazendo aí também na conta de vocês Muita coisa com relação a jogar solo, a jogar com amigo Uma novidade que eu vou estar trazendo também, toda sexta-feira de manhã Um resumão da atualização, tá? Eu pretendo fazer diferente agora, eu não quero trazer só os itens que vieram na atualização Pode ser que eu ainda continue fazendo isso Mas o que eu quero trazer mesmo é um resumão Mostrando para vocês todas as novidades e como ganhar dinheiro com elas Essa é a ideia, né? Muita dica, muita dica bacana aí para vocês Quero trazer para vocês também um material diferente, que é a história do jogo, né? Falando um pouco aí de cada item que tem no jogo Para que vocês conheçam mais aí dessa longa história aí, que é o GTA V Os serviços, né? Infinitos serviços que tem no GTA Eu vou procurar trazer para vocês Não só aqueles que estão em triplo dinheiro e RP Ou duplo Enfim, quero trazer para vocês aí uma infinidade de conteúdo Tá? Conteúdo para que vocês possam estar jogando Até mesmo para quem não gosta de fazer glitch, né? Mais uma vez eu falei sobre a parceria que nós estamos tendo aí com diversos canais Vocês podem olhar aí na aba de canais Tem vários parceiros aí, certo? Bom, pessoal, e é isso Falar aí um pouco de como vai ser o canal nesse 2021 E muito obrigado a todos que estão inscritos Aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal E é isso Fiquem com Deus Até mais Valeu Tchau 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 Tchau